A novela vai começar A história de um careca Oferecimento A casa que tá sendo vendida Que vai fazer Três anos O tripé que tá sendo usada Pra fazer o vídeo A caneta que foi usada Pra escrever vende-se Fique agora Com o episódio Voltando Lá pro lugar Bem distante Nós podemos lembrar Da casa do careca Essa casa aí Olha só como que ela é bonita Muito exuberante Ela tem muita performance A minha casa É muito linda Ela é muito exuberante Ela é muito gost... Resolvemos cortar essa parte Porque senão a gente vai perder muito view E é por isso que a gente cortou essa parte Obrigado gente Aí na cidade grande Tava tendo um protesto Protesto protestante Protesto protestante Protesto protestante Protesto protestante do protesto 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 do protestante Mas gente pera 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 Por que a gente tá fazendo esse protesto? Bom meu amigo de mundo A gente tá fazendo esse protesto Por causa do careca Ah sim Na verdade É por causa que ele é muito chato E ele é estranho Esquisito Moro cara Mas o que? É isso que vocês pensam de mim? Então já é então Você vai ver Mas bem que eu suspeitava Ninguém gostava de mim Mas já é então mané Bem feito pra eles Vou dormir No próximo episódio Valeu pessoal por ter assistido Se você não gostou do vídeo Deixa seu like E se inscreve aí no canal Pra você assistir Os próximos episódios Beleza? É isso aí galera Valeu Falou E olha Fala no cardzinho Que Que tá aí em cima Que é o terceiro episódio Beleza? O terceiro E o E o primeiro Valeu E o primeiro